Boa noite, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina integrativa, funcional de estilo de vida. A transmissão de hoje vai ser um pouco diferente. Não tive tempo de divulgar o conteúdo da transmissão, esse final de semana foi bem puxado, eu vou explicar pra vocês a razão de ter sido puxado. Bem produtivo, bem gratificante, mas também bem puxado. Então eu não consegui fazer a arte que eu divulgo no Instagram, que eu costumo divulgar falando sobre as lives. Então, até porque eu percebi que esse final de semana ia ser bem puxado, eu resolvi fazer uma live mais solta, com menos conteúdo didático formal e mais passar uma experiência de vida pra vocês de um ser imperfeito, tá? Tentando praticar hábitos saudáveis de vida, que sou eu, no caso, esse ser imperfeito sou eu, que vos falo, o Dr. Alan Machado Dutra. E a intenção da live de hoje vai ser passar a minha experiência pessoal com hábitos saudáveis de vida. O que eu posso passar pra vocês de um ser imperfeito que tropeça todos os dias para outros seres imperfeitos, tá? Com certeza quem vai estar escutando essa live vai estar em níveis diferentes de desenvolvimento pessoal, níveis diferentes de disciplina com hábitos saudáveis de vida. Eu vou ser bem franco com vocês das coisas que eu tenho facilidade de fazer, das coisas que eu tenho dificuldade de fazer. Enfim, vou me expor aqui pra vocês nas minhas vulnerabilidades ser humano, tá? Não tô aqui me colocando como superior a você de forma alguma. Eu só estudo um pouco mais que a maioria das pessoas, inclusive com orientação de grandes mestres, né? De outros grandes médicos, né? Estive agora há pouco participando como na live, perdão, na live não, na pós-graduação do Dr. Lai Ribeiro, né? Estive com ele agora há pouco. Esse é um dos grandes mestres, também temos grandes mestres, outros médicos trabalham com medicina integrativa e estilo de vida, como o Dr. Rodrigo Schroeder, Dr. Victor Sorrentino, hoje tive também a oportunidade de estar junto com a doutora Denise Carvalho, né? Que é excelente médica e fez uma palestra maravilhosa na pós-doutora Lai Ribeiro. Inclusive, fiquei muito gratificado de estar participando, o convite dela dessa aula da pós-doutora Lai Ribeiro. E também nesse final de semana estivemos no congresso de horto molecular, que tivemos várias novidades bacanas aí que, ao longo dos dias, eu devo estar soltando alguns posts baseados nas coisas novas que a gente tem visto, tá? Então eu vou dar uma checadinha, já tem alguns minutos que eu estou no ar. Deixa eu ver quem está acompanhando ao vivo. É bem capaz dessa live de hoje ser uma live menos assistida, porque eu não tive tempo de divulgar, mas não tem importância. Depois a gente divulga o vídeo gravado, tá? Tem quatro pessoas assistindo ao vivo. Deixa eu ver para cumprimentar vocês. Deixa eu ver quem está assistindo ao vivo para a gente poder cumprimentar. O celular aqui não está atualizando a princípio quem está assistindo, mas depois eu cumprimento vocês e tal. Então, pessoal, agora são dois para sete, né? Então eu comecei essa transmissão um pouquinho mais cedo de propósito, porque eu queria estar esperando o pessoal entrar ao vivo. Boa noite, Daniela. Boa noite, Daniela de Santos. Obrigado por estar acompanhando ao vivo. Então, por causa dessa situação que eu não tive tempo de divulgar essa live. Então, o objetivo dessa live vai ser passar a minha experiência pessoal com apps saudáveis de vida para vocês, tá bom? Então eu vou começar aqui a exposição e depois a gente vai voltar a cumprimentar vocês que estiverem acompanhando ao vivo, tá bom? Então esse é o tema da live de hoje, como eu faço um, porque também provavelmente eu vou fazer outras transmissões com esse tema, me usando como exemplo. Então são práticas entre parentes quase ideais e realistas, né? Para a qualidade de vida, tá? Então sou doutor Alain Machado Dutra, médico urologista, formado há 20 anos, tenho 16 anos de prática da urologia, sou membro da Associação Americana de Urologia e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Tito especialista desde 2002, tá? Então acompanhe meu conteúdo, são postos e vídeos na minha página do Facebook, é o facebook.com barra doutor Alain Dutra e também no meu site alainuro.com tem também o alain.med.br, todos os domingos às 7 horas da noite tem aula ao vivo nova na minha página do Facebook, tá? A lista de vídeos das palestras anteriores ao vivo está em alain.med.br ou alainuro.com barra lives. Conheça os meus vídeos e postos e curta e compartilhe, tá? Para assinar o meu canal do YouTube basta você digitar esse link alain.med.br barra canal, vou digitar agora aqui para vocês, tá? Vou digitar aqui para vocês. Vou digitar usando o celular, acho que é mais fácil. Então alain.med.br barra lives. Não está tão fácil digitar como eu imaginei aqui no celular não, mas deixa eu colocar aqui, pá. Então é isso aí, tá? Esse é o link das lives e para você poder assinar o canal do YouTube .br barra canal. Também já digitei, tá? Então vamos voltar para a transmissão. A Clínica HRI, que sou eu, doutora Ana Paula, somos sócios, fica em Santo André, na região da BC, na Grande São Paulo, na Avenida Industrial 780, nas salas 2401, 2412, 1314, telefone 4902 2038. E tem, para quem não é da região da Grande São Paulo, quiser passar com médico da linha da medicina integrativa, basta acessar o meu link alain.com ou alain.med.br barra indicações, tá? Boa noite, Tardely Amorim. Ela está fazendo já uma pergunta aqui. Boa noite, Rogério Oliveira e boa noite... Por enquanto é isso, né? Quem se identificou... Pessoal, quem estiver assistindo ao vivo, por favor, dê um alô, dê uma boa noite para eu poder cumprimentar vocês, tá bom? Então, Tardely, eu já vou responder essa pergunta aqui, antes de começar a live. Boa noite, poderia me dizer se o jejum intermitente tem benefícios para a microbiota intestinal? Olha, Tardely, com certeza o jejum intermitente, para quem estiver bem adaptado a uma dieta LCHF ou uma dieta cetogênica, ou seja, uma dieta com baixo T.O. de carboidratos e maior T.O. de gordura de boa qualidade e também de proteínas e vegetais em quantidade suficiente, você vai ter uma flora intestinal mais adaptada, mais saudável, tá? Isso não quer dizer que necessariamente você tem que fazer o jejum intermitente para essa flora estar ok, tá bom? Então, a sua flora intestinal vai estar melhor se você adotar uma dieta low carb, independente ou não de fazer o jejum intermitente. O jejum intermitente é um passo a mais para quem já está bem adaptado à dieta low carb, tá? E que quer ter melhores benefícios à saúde pela restrição calórica, que está comprovado que aumenta a longevidade, tá bom? Então, vamos começar aqui a transmissão. Esse slide foi retirado de uma excelente aula do Dr. Ícaro Alves Alcântara, das 60 dicas em saúde que ele deu recentemente, tá? E eu gostei muito dessa frase aqui, por isso que eu estou reproduzindo essa frase do Dr. Ícaro, tá? Boa noite, Daniela Tigre. Verdades universais, você quer saúde? Saúde precisa de atitudes, atitudes precisam de pensamentos e de planejamento, tá? Isso é uma coisa muito interessante, pessoal, porque realmente hoje em dia a maioria das pessoas tem a tendência a acreditar que é viver um dia após o outro. Não se planeja, tá? Isso é uma coisa muito importante, que você tenha um planejamento do que você vai fazer nos próximos 6 meses, do que você vai fazer no próximo ano, do que você vai fazer nos próximos 5 anos, 10 anos, tá? Isso é muito importante você ter esse bem planejado para você não andar na vida à toa, né? Ficar um dia após o outro sem um rumo bem definido, tá bom? Eu gostei muito dessa frase do Dr. Ícaro Alves Alcântara e estou reproduzindo aqui para vocês, tá? Pensamentos e planejamento dependem de conhecimento de qualidade, conhecimento e vontade. Então não basta você ter bom conhecimento, tá? E boa vontade. Você tem que ter realmente atitude para aplicar aquele conhecimento que você aprendeu. Então é muito importante que você tenha, além de ter uma busca pelo conhecimento, você tenha uma busca por aplicar esse conhecimento de uma forma adequada. Boa noite, tia Lucy Rabelo. Boa noite, Ivete Gonçalves. Boa noite, Mike Danion Gutenberg. Muito obrigado, Mike, pelos comentários, tá? E boa noite, Neuza Simeone. Obrigado pelos comentários, tá? Então qual que é o ponto número 1, pessoal? O ponto número 1 que nós vamos abordar hoje é sobre alimentação. Qual que é o desafio nosso do dia a dia quando a gente fala de alimentação? É reduzir o consumo de carboidratos, porque nós estamos o tempo todo bombardeados com carboidratos de má qualidade, ultraprocessados, principalmente os farinassos baseados em farinha de trigo refinada, né? Já dizia o doutor, o grande doutor, me fugiu o nome doutor agora, mas daqui a pouco eu falo, me deu um branco agora, mas ele fala o seguinte, que refinado, né? Vem da palavra, parece finado, né? Então um alimento refinado é como se fosse um alimento morto. Então, é horrível você comer alimentos refinados. É o ideal você comer alimentos naturais e orgânicos, tá? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do doutor que fala isso, tá? Me deu um branco aqui agora. Mas enfim, você tem que reduzir o consumo de carboidratos. Esse é o grande desafio, porque nós estamos inserindo no meio ambiente, que a gente tá atolado de carboidratos refinados, né? De farinassos, tá? E é muito complicado fugir deles, tá? E aumentar o teor de proteínas, vegetais verdes, legumes, verduras, né? E gorduras de boa qualidade, não seja gordura trânsica, não seja gordura artificial, como as inteiras esterificadas, tá? É o do Braguini que fala isso, tá? Me deu um branco agora, mas é o doutor Braguini, o grande do Braguini, né? Que fala a respeito dos alimentos refinados, que quando você fala de refinado, você tem que lembrar de finado, de morto, porque é um alimento morto. É um alimento sem vida, tá? Então, esse é o grande desafio, fugir dos industrializados e fugir dos refinados, tá? Quais são os pontos fundamentais desse desafio do dia a dia? É você discernir, você descobrir qual é a diferença de alimentos para produtos alimentícios. Você tem que ir atrás de alimentos e ter que fugir de produtos alimentícios. Qual que é a diferença? O alimento é que a natureza te dá, é o que a natureza te fornece. E o produto alimentício é o produto produzido pela indústria alimentícia, é um alimento processado, tá? Por exemplo, um pão com farinha refinada é um produto alimentício. Um alimento encaixotado, que você compra no supermercado, que tem um prazo de validade longo, é um produto alimentício. Um alimento, por exemplo, que foi processado pela indústria e tem xarope de milho de alta frutose, é um produto alimentício, tá? Refrigerante, suco de caixinha, qualquer alimento que tem conservantes são produtos alimentícios. Tem que fugir desses alimentos, tá bom? A comida real, pessoal, é o ingrediente, não é feita de ingredientes. Tem que lembrar disso, tá? Quanto mais simples é o alimento, ele foi menos tocado pelo homem, mais desejável é esse alimento, tá? Então você deve optar por alimentos que foram minimamente mexidos pelo homem, tá? Então você tem que desembrulhar muito mais os alimentos, aliás, descascar muito mais os alimentos do que desembrulhar caixas de produtos industrializados, tá? Como é que eu, agora eu vou falar pra vocês como é que eu faço no meu dia a dia para poder realmente fugir desses alimentos industrializados e comer mais alimentos naturais, tá? Em casa, é muito importante você sempre ter três variedades de verduras ou legumes cozidos, tá? E folhas cruas, tá? Também ter legumes crus, precisa comer também, tá? E todos eles de origem orgânica, tá? Se você não puder comprar orgânico, você pode fazer uma solução de Lugol e colocar esses alimentos lá porque o iodo ele tira várias das substâncias tóxicas que tem nos alimentos que não são orgânicos, tá? Optar sempre por carnes brancas, tá? Evitar carne vermelha. Carne vermelha você pode comer três vezes por semana sem problemas, mas o ideal é você não comer mais do que três vezes por semana, tá? Forre o seu prato com legumes em vez de você usar arroz branco pra isso. Evite o arroz branco, tá? Evite a batata inglesa, evite os pães, tá? Tudo que esses alimentos são muito ricos em carboidratos, tá? Se você não for uma pessoa que faz muita atividade física e não tiver a intenção de ganhar massa muscular no sentido de ter hipertrofia significativa, porque o pessoal que faz musculação, os halterofilistas que querem ganhar massa muscular significativa e que tem bastante hipertrofia, precisam digerir mais carboidratos pra poder ter o efeito da insulina aumentando o aporte de aminoácidos dentro do músculo. Mas pra você que não quer hipertrofia muscular, é importante você evitar os carboidratos, principalmente os carboidratos de índice glicêmico alto, que é o caso da batata inglesa e dos pães, tá? É importante também você ingerir as crucíferas, tá? O bracíferas, que são a couve de bruxelas, a couve de flor, né? O brócolis, esses alimentos, né? A própria folha lá da... Hoje é o dia de dar branco, esqueci o nome da folha agora, é da... Daqui a pouco eu não lembro, daqui a pouco. Mas as crucíferas é muito importante você ingerir três vezes por semana, porque eles são ricas em indol-3-carbinol, tá? O indol-3-carbinol é uma substância anti-câncer, porque ela favorece a metilação e o funcionamento do fígado, então você vai processar muito melhor as substâncias tóxicas no meio ambiente se você tiver níveis adequados de indol-3-carbinol, que inclusive ajuda as mulheres e os homens também a ter níveis mais saudáveis do 2-hidroxitradiol e também... Aliás, 2-hidroxitrona e da 4-hidroxitrona diminui e a 16-hidroxitrona diminui também, que são as estronas que estão associadas ao câncer de próstata e ao câncer de mama, tá? Então quem consome níveis adequados de indol-3-carbinol vai ter menos 4-hidroxitrona e menos 16-hidroxitrona e vai ter mais a estrona mais saudável, que é o 2-hidroxitrona, tá? E você deve também se acostumar com líquidos sem açúcar, suco de abacaxi sem açúcar, suco de limão ou maracujá. Evitar os sucos doces, tá? Sucos de frutas como morango e kiwi também são frutas que não são adocicadas, tá? Evitar os sucos doces, principalmente os sucos industrializados, de caixinha ou de latinha, porque esses sucos são ricos em carboidratos, absorção rápida, aumenta a glicemia muito rápido do sangue e aumenta também a insulina do sangue, tá? Quando estiver na rua, a palavra-chave é o self-service, tá? Procurar um self-service que você consegue escolher o alimento que você vai ingerir, tá bom? Então, fuja de pratos prontos ou pratos feitos e não beba líquidos nas refeições, tá? Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas, já vou respondendo durante a transmissão. A Ivete tá dizendo o seguinte, já estou evitando farinhas, glúten, açúcar e leite. Estou com problemas de constipação séria há 20 dias, cheguei a ficar dois meses. Estou comendo verduras, legumes, ovos, carnes mais brancas e peixes. Estou bebendo kefir de leite de 24 horas. Então, Ivete, temos que ver se você tá... Às vezes você tá precisando fazer um detox hepático, um detox intestinal, tá? Às vezes você pode tá comendo direitinho, mas precisa fazer um detox primeiro pra o seu intestino voltar a funcionar. A Daniela do Santos tá perguntando aqui a respeito por que consumir a carne vermelha somente 3 vezes por semana. Daniela, porque a carne vermelha, ela tem vários micronutrientes importantes com a vitamina B12, tá? Só que a carne vermelha também... Existem algumas suspeitas de a carne vermelha ter alguns substratos dela que são cancerígenos. Por exemplo, quando você cozinha a carne vermelha por muito tempo, ela forma... Produz glicação avançada, tá? Que pode ser cancerígena. Então, existe essa suspeita. Eu particularmente acho que organismos saudáveis, quando você tem um organismo bem equilibrado, não tem muito problema de você comer carne vermelha mais vezes por semana. Mas como a maioria das pessoas não tá bem equilibrada, é bom evitar de comer carne mais de 3 vezes por semana. Carne vermelha, tá bom? Por que não beber líquidos nas refeições? Porque quando você vai beber líquido nas refeições, tá? Você vai diluir os sais, os sucos gástricos, né? E você vai ter uma digestão mais lenta. Então, é importante você evitar líquidos nas refeições por esse motivo, tá? Pessoal, isso é muito importante. Você não precisa de pão, tá? O pão não é um bom alimento. O pão, ele é um alimento rico em farinha refinada. Mesmo o pão integral, ele possui farinha de trigo refinada. Então, não é interessante você ingerir pão até por causa do glúten, tá? O glúten e também por causa do índice glicêmico elevado que o pão tem, que aumenta o seu açúcar do sangue muito rápido. Então, tanto por causa do glúten, que é uma proteína inflamatória, quanto pela quantidade de carboidratos alta que tem no pão, que é um carboidrato de índice glicêmico elevado, você não deve ingerir pão, tá? Qual que seria um café da manhã ideal? Seria uma coisa parecida com isso, tá? Você comer ovos, tá? Pode ser na forma de omelete, pode ser na forma de ovo frito, pode ser na forma de ovos cozidos, e você usar óleo saudável se você for fazer frito esse omelete, tá? Esses ovos, você tem que usar óleo saudável. Você tem que usar óleo de coco, óleo de abacate, pode ser o azeite de oliva, ou a própria banha de porco, tá? Não usar óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho pra fazer essa omelete, tá bom? Se acostumar a tomar café sem açúcar, tá? Isso é uma coisa importante, pessoal. O açúcar tem um índice glicêmico muito alto, o açúcar de mesa, sacarose, né? Então, é interessante você começar a se acostumar a tomar líquidos sem o açúcar, tá? Isso vai ajudar você a controlar a sua glicemia. Coloque sempre uma colher de óleo de coco no café da manhã, de manhã cedo. Isso vai te ajudar a ter um nível de energia melhor de manhã cedo. Essa gordura do óleo de coco são triglicerídeos de cadeia média, tá? E que eles são ricos em ácido graxo, como ácido caprílico, cáprico, capróico e o láurico, que são excelentes pra sua saúde, né? Eles vão melhorar o sistema imune. Eles vão te dar energia, eles não vão acumular uma forma de gordura no seu corpo. Eles são termogênicos, ricos em vitamina E nas oito formas da vitamina E, tá? E são antifúngicos, antibacterianos, antivirais e também ajudam a combater a calvície nos homens, porque inibia a enzima cicalfa-redutase e também vai inibir a enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol. Então, o óleo de coco é um excelente alimento, é um super alimento, tá? Ou no lanche da manhã, você deve comer frutas, tá? Eu recomendo que você come as frutas mais simples, mais fáceis de achar. Você come uma maçã, uma pera e uma banana. Vai depender do seu peso corporal, mas a maioria dos especialistas concordam que três porções de frutas por dia é uma quantidade bacana que você não vai comer muito carboidrato, tá? Fuja dos sucos doces, tá? E fuja da sobremesa, isso é muito importante, tá bom? A Lucimara tá dizendo aqui, doutor, a dieta mexe com os hormônios? Com certeza, Lucimara, porque estou fazendo dieta e emagreci 8 quilos em 50 dias e mesturei duas vezes nesse mês, tá? Então, com certeza, se você entra em dieta e você começa a emagrecer, você pode estar bagunçado assim no ciclo hormonal. Então, é importante você procurar assistência médica para fazer os exames, tá bom? Então, pessoal, vamos continuar. Olha, esse aqui é um exemplo de um almoço, tá? Um self-service, um almoço simples, tá? Um self-service barato, tá? Nada sofisticado isso aqui, tá? Nada coisa de gente rica, tá? Eu como num self-service aí bem simplão, pelo menos uma vez por semana. Esse é o prato que eu faço, tá? Será que eu fiquei com fome? Não fiquei com fome, pessoal, por quê? Aqui tem muitos vegetais, você percebe que aqui tem nesse prato cenoura, tem ovo de codorna cozido, né? Tem vagem, tem abobrinha, tem alface, tá? Tem frango cozido, tem tomate, tá? Quer dizer, não pus arroz nesse prato, tá? Eu não pus nenhum carboidrato de absorção rápida aqui, não pus nenhum amido, nenhum pão, nada disso, tá? Então isso aqui me deixa saciado, porque eu coloco também azeite, tá? Nesse prato. E aqui, além de ficar saciado, eu comi pouco carboidrato. Aí vocês vão me perguntar, mas é um prato cheio, tá? Tem muita caloria aqui? Eu não conto caloria, pessoal. Você pode contar caloria, é fria, não vale a pena. Por quê? Porque isso daqui não importa tanto o número de calorias que você ingere. Olha, se essa caloria for armazenada na forma de gordura, você vai engordar. Se essa caloria for queimada na forma de energia, você não vai engordar. Então não é tanto o número de calorias. Mas é a maneira como você processa esse alimento. Se você come um alimento que é rico em carboidrato, já teve lives anteriores que eu falei sobre isso. Quem não assistiu, assista a minha live sobre a LCHF e sobre a minha outra live sobre dieta cetogênica. Vocês vão entender que quando você come um alimento rico em carboidrato de absorção rápida, você vai aumentar o nível de insulina e a insulina vai jogar essa glicose pra dentro da célula e vai forçar também a produção de tecido gorduroso. Então não é simplesmente você ficar evitando caloria ou ficar contando caloria. É você se alimentar dos alimentos corretos, tá bom? Então aqui não tem amido nesse prato, só tem carbo dos legumes, carboidrato de índice glicêmico muito baixo, e carga glicêmica baixa dos legumes, tá? E não é caro? Não! Custou 20 reais menos que o McDonald's, tá? Então, pessoal, você não precisa de macarrão. Você não precisa de pão, você não precisa de doce, você não precisa de macarrão, tá? Não coma macarrão no dia a dia, tá? Qual que seria meu lanche da tarde? Será que eu fiquei com fome? Não fiquei com fome, pessoal. Por quê? Porque eu fiz um lanche na tarde e comi nozes, né? Comi um mix de nuts, tá? Aqui tem gorduras, tem proteínas e tem fibras, tá? Então esse tipo de alimentação que você vai fazer no meio da tarde vai te saciar, vai te prover de gorduras de boa qualidade, proteínas de boa qualidade e fibras de boa qualidade, tá bom? O jantar, o prato pode ser parecido com o prato do almoço, tá? Nesse prato aqui tem o quê? Uma salada, tem ovo cozido, né? Tem abacate, né? Duas variedades de abacate aqui. Aqui tem gorduras, tem proteínas e tem fibras, tá? Então vocês percebem que eu evito de comer carboidratos na medida do possível, tá bom? Então, pessoal, vou voltar aqui e falar meus mantras aqui. Você não precisa de arroz. Você não precisa de massa. Você tem que fugir dos fritos na rua. Porque o pessoal da rua, né? Do restaurante, da lanchonete, ninguém vai usar óleo saudável porque eles são caros. Eles vão usar óleo de soja, óleo de milho. Então, fuja dos fritos na rua. Se você for fritar algum alimento, frite em casa, tá? E fuja da farinha de trigo refinada, por favor, tá bom? Pessoal, fuja das bebidas industrializadas. Fuja dos refrigerantes. Fuja dos sucos de lata. Fuja de tudo isso. Isso aqui não faz bem pra você. Não adianta você tentar ingerir mesmo refrigerantes dietéticos porque você vai ingerir essas edulcorantes, né? Essas adoçantes artificiais que fazem muito mal pra você. Que nem eu falei na aula anterior sobre adoçantes. Quem não assistiu ainda, assista, tá na minha lista de lives, tá? Qual que é o ponto número dois, pessoal? Exercícios físicos. Qual que é a alegação do pessoal? Eu não tenho tempo pra fazer atividade física, certo? Essa que é a grande alegação do pessoal, né? Pessoal, esqueça essa desculpa que eu não tenho tempo pra fazer atividade física. Esqueça isso, tá? Isso daí não vai te levar a lugar nenhum, tá? A Neuza Simeone tá fazendo um comentário aqui. Os iogurtes estão aprovados? Neuza, infelizmente não. Os iogurtes são derivados do leite. A gente sabe que o leite é um alimento que não é adequado. O leite da vaca de hoje em dia, a vaca do leite industrializado, é um animal doente que é exposto a muitos hormônios. Ele é sobrecarregado com hormônios e com antibióticos. E esse animal vive com mastite, né? A mama da vaca tá sempre inflamada, infeccionada por causa das bombas que vão sugar o leite da vaca. Então não é um bom alimento derivado do leite, tá bom? Tem a proteína inflamatória caseína que provoca problemas de desbiose intestinal e de impermeabilidade intestinal, tá bom? Então tá pessoal, esqueça, saia do disco furado, não tenha tempo pra atividade física. Esqueça isso, tá? Pra você vencer esse desafio de sair desse disco furado e não ter tempo, quais são os pontos fundamentais? Não precisa se matar na academia. Esse é um grande segredo, pessoal. Acho que ter tempo pra fazer academia tem que ficar enfiado na academia 3 horas por dia. Isso não existe, pessoal. Quem é eficiente, quem sabe o que tá fazendo, não fica 3 horas por dia na academia, tá? Não é eficiente você ficar esse tempo todo na academia, tá? Menos aqui nesse caso é mais, tá? Você só precisa de 45 a 70 minutos por dia de atividade física. Você basta pelo menos, não precisa ficar 1 hora na esteira, basta 15 minutos na esteira, tá? Ou na bicicleta. 40 minutos a 1 hora de musculação. Seria ideal você fazer pelo menos 40 minutos de musculação por dia junto com aeróbico. Ou você pode também fazer em horários diferentes, se você tiver um pouco mais de tempo. Ou você pode fazer em dias diferentes, tá? Comece fazendo atividade física 4 vezes por semana, tá? Você se empolgou, você tá gostando dos resultados da sua atividade física, então aumente essa atividade para 6 vezes por semana. Vou explicar como é que eu faço em relação a isso pra fazer uma boa atividade física. Eu também tenho um problema de tempo. Não só vocês tem problema de tempo não, tá? Qual que é o método que se deve utilizar para poder fazer atividades físicas de maneira adequada sem cair na desculpa do desconfurado que não tem tempo? Make it simple, stupid, né? Isso é um acrônimo em inglês que significa Faça isso ficar simples ou estúpido, né? Uma coisa meio grosseira, mas aí nos Estados Unidos eles usam esse acrônimo Miss. Make it simple, stupid, né? Como é que fica simples o negócio? Você tem que frequentar a academia perto de casa ou perto do trabalho. Não complica a sua vida, tá? Você acabou de sair do trabalho, passa na academia, tá? Eu acho que a maioria das pessoas não tem tempo de manhã cedo, mas pode praticar na hora do almoço ou praticar à noite, tá? Da academia ao trabalho ou do trabalho à academia. Nunca passe em casa antes. Por exemplo, se você mora perto da academia e você vai trabalhar de manhã cedo e volta pra casa e vai pra casa primeiro pra depois ir na academia. A sua tendência vai ser ter preguiça e não sair de casa. Você não vai querer ir pra academia. Então nunca passe em casa antes. Vai direto do trabalho com seu kit ginástica para a academia. Ou então se você puder ir de manhã cedo, que é o ideal de manhã cedo, você sai de casa e vai direto na academia e da academia para o trabalho, tá? Essa história de passar em casa normalmente não dá certo. Você tem preguiça e acaba não fazendo atividade física, tá? Trabalha cada dia em um lugar. Se você for um taxista ou tiver uma rotina de trabalho de visitar as outras pessoas, um vendedor, por exemplo, e não tá no mesmo dia, no mesmo lugar todos os dias, você pode frequentar uma rede de academias. Hoje em dia tem algumas redes de academias que tem academias na cidade inteira e você consegue ter essa flexibilidade. Bom, é isso que eu faço porque às vezes eu não tô na mesma região todos os dias, então eu vou e procuro aderir uma rede de academias para poder estar frequentando uma unidade por dia que eu estiver longe dos lugares habituados que eu frequento, tá? Aprenda o que que é treino intercalado de alta intensidade. Então aquela história que eu falei, adianta você ficar uma hora em cima da esteira? Não adianta, tá? É melhor você ficar 15 minutos em cima da esteira, tá? Mas qual que é o segredo para você perder peso ficando 15 minutos em cima da esteira? Você vai ficar fazendo um minuto em baixa intensidade e um minuto em alta intensidade, um minuto em baixa intensidade, né? E um minuto em alta intensidade. Hoje a maioria das academias tem papeizinhos, né? Eles têm lá umas colinhas que você segue aquelas velocidades pré-definidas, então você começa a seguir aquele roteirinho, né? No primeiro minuto você faz 6 km por hora, no segundo minuto você faz 9 km por hora, aí vai para 15 km por hora, aí volta para 6 km por hora, então fica nesse vai e vem, aumentando e diminuindo a intensidade dos exercícios, tá? E se você fizer isso, é muito mais eficiente, você vai perder muito mais peso em 15 minutos do que você ficar uma hora na esteira andando a 6 km por hora. Obviamente tem que ter um período de adaptação, quem nunca fez esteira na vida precisa aprender primeiro a se adaptar ao exercício para depois começar a fazer essas intensidades maiores, tá? Mas é muito interessante porque assim você força o seu corpo a alternar entre o estado aeróbico e o estado anaeróbico. No estado anaeróbico você gasta energia sem usar o oxigênio, então o corpo gasta mais glicose no anaeróbico, dessa maneira você vai gastar mais energia. Então é muito importante você aprender a fazer esses treinos intercalados, tá? O segredo é aumentar o gasto de energia em repouso, tá? Porque você gasta o grosso da sua energia em repouso. Dá 80% de toda a energia que você gasta durante o dia, por mais que seja atleta, você só vai gastar 20% da sua energia no exercício, vai gastar 80% em repouso. Então você tem que aumentar o seu gasto em repouso. Como é que eu faço para aumentar meu gasto em repouso? A musculação aumenta a sua massa magra. Então quando você faz musculação, você pratica musculação, você vai ter mais massa magra e quanto mais massa magra, mais gasto energético no repouso. Então é importante você associar a esteira com a musculação para você poder ter um maior gasto de energia, tá? E também o treinamento intercalado de alta intensidade também vai te fazer perder mais energia porque o corpo vai gastar mais energia para restabelecer o estado basal dele, né? Então, quando você estiver na esteira, você precisa fazer um esforço físico o suficiente para ficar sem ar, precisa ficar suar, entendeu? Precisa fazer um esforço significativo. O segredo é você fazer esse treino de alta intensidade em pouco tempo, tá? Fazendo aquela alternância que eu falei, um minuto andando, um minuto correndo, por aí vai, tá? Aqui eu vou falar para vocês um dia típico na minha semana, tá? Eu acordo das quinze para as seis da manhã, começo a trabalhar às sete horas da manhã, então eu começo cedo a trabalhar, então é complicado você fazer atividade física para mim. No meu caso, é difícil fazer cedo, de manhã cedo, tá? Que seria o ideal, tá? Então eu faço normalmente atividade física na hora do almoço ou à noite, tá? Então, tem muitos dias meus que acabam, eu acabo de trabalhar às oito horas da noite, então eu trabalhei das sete da noite, das sete da manhã até às oito da noite, então como é que eu faço? Eu vou malhar às nove horas da noite, tá? Então, pessoal, isso é possível, não esqueça a desculpa de que você não tem tempo, tá? Aprenda também que o bom é inimigo do ótimo, quer dizer isso, tá? O melhor horário para malhar é de manhã, seria o ótimo, tá? Só que não é o que a maioria das pessoas consegue fazer, né? Eu malho na hora do almoço ou à noite, que eu considero o bom. Então, se eu tivesse a minha mente fixada só serve o ótimo, então eu nunca faria o bom, né? Porque eu sempre ficaria arrumando desculpa que eu não faça atividade física porque eu não tenho tempo de manhã. Então eu prefiro fazer o bom do que fazer o ótimo. Nesse sentido, o bom é inimigo do ótimo. Então é melhor você fazer o bom do que você fazer o ótimo, né? Então nunca fique colocando metas idealizadas na sua vida que você não pode fazer por questões práticas e usar isso como desculpa não fazer. Então é melhor você fazer o bom do que você fazer o ótimo, tá? Se você ficar sempre esperando as melhores condições, as condições ótimas, você nunca vai fazer nada na sua vida. Então isso serve para tudo na sua vida. Serve para atividade física, serve para hábitos saudáveis de vida e também serve para montar um negócio. Você sabe que quando você monta um negócio, uma startup, você nunca pode esperar que você vai atingir todos os seus objetivos da melhor forma que você planejou. Isso não existe. Então se você ficar sempre esperando as condições ótimas, você nunca vai fazer nada, né? Então qual que é o ponto número 3, pessoal? O sono. O sono é sempre uma coisa muito negligenciada na vida da gente, tá? Qual que é o desafio do nosso dia-a-dia? Dorme de 7 a 8 horas por noite. A maioria das pessoas não dorme isso. Dorme 5 horas, dorme 6 horas, dorme 4 horas, tá? Quais são os pontos fundamentais? O que que você faz quando chega em casa? A maioria das pessoas quando chega em casa, liga a televisão e fica vendo um programa, né? Para distrair a cabeça, tá? Eu recomendo para vocês o seguinte, esqueça a TV. Nunca durma com luzes e telas estimulando, tá? Porque se você vai deitar na cama assistindo televisão, com o caso de luzes acesas, o seu cérebro vai ficar estimulado com aquela luz, não vai produzir melatonina, que é o hormônio do sono, e você vai ter dificuldade de pegar no sono, tá? Se você gosta de notícias, eu recomendo que você ouça as notícias pelo rádio, que você não vai ter esse estímulo sonoro, apesar de que também estímulo de áudio, né? Esse estímulo de ruído também atrapalha o sono, tá? Mas é menos pior do que você ficar com a televisão ligada, tá? E adquira o hábito de ler 30 minutos antes de dormir, com a luz de cabeceira acesa, que vai te ajudar a dormir melhor também, e você vai estar lendo um bom livro, ao invés de ficar vendo porcaria na televisão, tá? Não dormir direito é o caminho mais rápido para a síndrome metabólica. Então, pessoal, quem dorme mal, quem troca o dia pela noite, tem muito mais gordura visceral e vai ter muito mais facilidade de desenvolver a síndrome metabólica, que eu tenho aula sobre isso, quem tiver interesse de ver, basta seguir o link lá dos lives e vai acessar a aula de síndrome metabólica, tá? Ponto número 4, água. A maioria das pessoas não toma água em quantidade suficiente, tá? Sem água, o seu organismo não funciona direito. Sem água, quem faz a metidade física tem dificuldade de crescer o músculo. A água ajuda a perder peso, tá? Pessoas que tem dificuldade de emagrecer muitas vezes não bebem água em quantidade suficiente. Tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia, vai depender do seu peso, tá? E um copo de água por hora. Tem que criar esse ar e tomar um copo de água por hora. O Dr. Icaro tem um aplicativo, né? Que ajuda você a lembrar a tomar água, né? E você tem outros aplicativos também nas lojas de celulares, aplicativos de celular, que também te ajudam a lembrar a tomar água, tá? Se você esquecer de tomar um copo de água por hora, você vai ter que tomar dois copos de uma vez e algumas pessoas não têm estômago, capacidade gastro suficiente para tomar essa quantidade de água. Então, recomendo não esquecer de tomar água de hora em hora. Então, o desafio é tomar um copo de água por hora. Como é que são os pontos fundamentais? Os aplicativos, né? Que te ajudam quando estou aí pelo Alves Alcântara. Colocar uma garrafa em cima da mesa ajuda muito você a lembrar de tomar água. Colocar uma água nessa garrafa que fica tomando ao longo do dia, né? E aproveite para tomar água hexagonal e água alcalina, que vão te ajudar muito também. O ponto número cinco, gerenciamento do estresse. Esse daqui é um dos mais difíceis de você atingir, tá? Aprenda, pessoal, que não existe ausência de estresse. Estresse controlado é igual a vida. Então, você precisa de um pouquinho de estresse para poder ter uma vida adequada, né? Então, não existe zero de estresse. Ninguém mora isolado no meio ambiente. O meio ambiente sempre vai ter estímulos para você que são interpretados pelo corpo como estresse, tá? Só se lembre que 80% das coisas que te estressam não tem significado após um ano, tá? Então, tente imaginar você daqui a um ano o que esse fator que está te gerando estresse, está te irritando, será que vai ter um significado algum depois de um ano? Se você chega à conclusão que aquele fator que está te causando estresse não vai causar nenhum diferença na sua vida daqui a um ano, é porque não vale a pena você estressar com aquilo lá. Então, é importante você fazer esse exercício mental para você aprender a controlar melhor o seu estresse, tá bom? Então, o desafio é não deixar o estresse tomar conta. Quais são os pontos fundamentais? Sorria sempre e para todos, tá? Sorrir, pessoal, mesmo forçado, é muito interessante porque quando você começa a sorrir com mais intensidade, seu cérebro vai acreditar com o tempo que você está bem, apesar de você estar fazendo um sorriso meio forçado e você vai naturalmente melhorar o seu humor só de você ficar sorrindo sempre e para todos. Seja gentil com todas as pessoas, seja gentil sempre. A gentileza vai gerar gentileza, as pessoas vão ficar tocadas com a sua gentileza e vão te gerar gentileza para outras pessoas e para você mesmo, né? Vão te devolver essa gentileza e você vai receber essa gentileza toda de volta com juros e correção monetária, tá? Aprenda a respirar fundo e contar até 10 ou até 20, tá? Se você passa por um momento de estresse, você procure respirar fundo e contar até 20 e para você controlar a sua reação àquele estresse, tá? E trânsito, pessoal, principalmente os homens que isso aqui é válido, o trânsito não é campeonato, tá? Se você está no trânsito, não tente ficar agindo como se você estivesse em um campeonato de Fórmula 1, deixa o pressadinho passar na sua frente, tá bom? Porque você não vai ganhar nada disputando espaço no trânsito com os outros carros, tá? O que ele vai ganhar passar na sua frente? Três minutos? Não vale a pena você entrar nessa nóia que o pessoal tem no trânsito, tá? De ficar disputando espaço e ficar não querendo passar na frente do outro, tá? Ajude os outros sem esperar nada de troca. Quando você entrega para o universo de maneira sem esperar nada em troca, você sempre vai ter esse retorno em dobro, mesmo se você não estiver investindo especificamente para ter um retorno. Então, aprenda a ajudar as pessoas sem esperar em troca, porque o universo vai te devolver sem você pedir, tá bom? Pratique o amor e a caridade. Essas são as melhores maneiras de você combater o estresse. O melhor remédio contra o estresse é o amor e a caridade. Quando você se entrega para outra pessoa, esquece um pouco o seu ego, você vai automaticamente melhorar o seu nível de felicidade, você vai combater a depressão e o estresse se doando para os outros, tá bom? Reavalie as suas metas, tá? Um carro com o dobro do preço merece o sossego. Tem gente que quer ganhar muito mais do que ganha hoje em dia, quer ficar rico, bilionário, para quê? Para acumular riqueza, para comprar um carro melhor, para comprar uma casa maior, tá? E, às vezes, se isso for uma coisa natural na sua vida, você presta um serviço muito útil para a sociedade, você tem um retorno em dinheiro por isso, tudo bem. Agora, você se sacrificar, você sacrificar a sua família, sacrificar a sua paz de espírito, sacrificar a sua própria alma em troca de mais dinheiro, isso não vale a pena, pessoal. Esse dinheiro a mais que vai entrar na sua vida não vai te dar paz de espírito, tá bom? Você não vai querer ser o cara mais rico do hospital e nem o mais rico do cemitério. Então, porque muitas pessoas entram numa paranoia de ganhar dinheiro e ficam estressadas, comem mal, infartam e morrem cedo por causa disso. Então, não vale a pena, pessoal. Reavalie suas metas na vida. Às vezes, é melhor ser um pouquinho mais pobre e ter uma vida mais equilibrada, tá? Medite ou use outras técnicas de relaxamento no seu dia a dia, como yoga, para você controlar melhor o seu estresse, tá? O ponto número 6 é a exposição solar, tá? Tomar banhos de sol de 10 minutos por dia, esse é um grande desafio. Esse aí, eu vou confessar para vocês que é a minha falha maior. Eu tenho muita dificuldade de tomar sol e eu compenso essa minha deficiência, tá? Tomando vitamina D3, tá? Por quê? Você deveria ficar no mínimo 10 minutos do sol por dia. E eu acabo não cumprindo essa regra, tá? Então, a minha forma de melhorar isso daí, tá? De compensar essa minha falha é tomando a vitamina D3, tá? Então, eu recomendo a vocês, se vocês puderem se organizar na hora do almoço, na hora do cafezinho, sai na rua, tenta ficar exposto no sol pelo menos 10 minutos, é bem importante para você melhorar os seus níveis de vitamina D no corpo e ter mais saúde, evitar câncer, evitar doenças cardiovasculares, pressão alta. Tudo isso daí você vai evitar se você se expor mais ao sol, tá? O ponto número 7 são os desafios sociais, tá? Você tem uma vida social sem ser o chato da turma e sem enfiar o pé na jaca. Então, sem você enfiar o pé na jaca e nem ser o chato da turma. Como é que você vai chegar nesse equilíbrio? Muito difícil, né, pessoal? É bem complicado fazer isso daí. Primeiro, pessoal, não tente catequizar os seus amigos, tá? Eles não vão entender. Quem não tiver iniciado em bons alvos e saudáveis de vida vai te achar um chato, não vai te escutar e vai, na realidade, não vai te escutar e vai falar mal de você. Então, evite de ficar tentando catequizar os outros, tá? Porém, não deixe os outros te desestimularem. Quando eles perceberem que você tá comendo diferente, tá agindo diferente, a primeira coisa que eles vão falar é pra você desistir. Você não pode deixar eles desestimularem em você. Faz de conta que você não ouviu, né? Deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro. Seja discreto, né? Não faça propaganda demais e não se gabe das suas façanhas na alimentação saudável porque o pessoal vai ficar achando ruim, tá? Aprenda a enrolar. O que ele quer dizer com isso, tá? Pegue um alimento ruim que te oferece numa festa infantil, que te oferece numa festa qualquer da firma, tá? Aquele alimento que você sabe que não vai te fazer bem e prove, né, pra pessoa não ficar se sentindo preterida que você não quis comer o alimento que ela te ofereceu, mas descarte o resto discretamente, tá? Não ficar aí na tentação de ficar comendo um monte de salgadinho em festas, né, por aí, que não vai te fazer bem, tá? De vez em quando é permitido excesso, pessoal. Todo mundo tem direito de ser humano, de ser humano, né? Então, de três em três meses, você pode cometer um excesso, né? Você pode comer uma porcariazinha. Se você fizer um detox depois, você tá de boa, né? Então, é uma outra situação muito comum pra homens também, principalmente, a tumba do boteco, né? Você frequenta uma tumba no boteco e você não quer perder o contato com aquelas pessoas, então você acaba tendo um problema porque o pessoal come muito mal e bebe muito, né? Então, como você vai fazer pra continuar frequentando aquele ambiente sem se intoxicar? A primeira coisa que você tem que fazer é frequentar menos, né? Procurar evitar de ter com a mesma frequência antes porque tem pessoas que vão todos os dias nesses ambientes aí e não faz bem pra saúde, né? Seja o último a chegar e o primeiro a sair. Isso é uma grande dica, né? Enrole com a bebida, né? Então, você não vai ficar tomando igual os outros. Procure tomar menos, evitar as bebidas fermentadas, a não ser o vinho, né? Evitar bebidas alcoólicas e ter o alcoólico muito elevado. Então, prefira tomar o vinho, se for possível, né? E aprenda a enrolar também. Você vai descartar o alimento ruim, né? Prove e descarte, né? Descartamente pra pessoa não se sentir preterida que você não quis comer o alimento que ela te ofereceu. É muito importante você beber água entre uma bebida alcoólica e outra pra melhorar a sua saúde porque essa água que você vai beber entre uma bebida e outra vai te ajudar a você eliminar aquele álcool, aquele excesso de álcool e não vai se toxicar tanto, tá? Churrasco também é um problema. Você tem que ter o seu último a chegar e o primeiro a sair. Procurar se alimentar mais da carne, do vinagrete e da salada. Evitar a carne overcooked, né? A carne que foi cozida demais ou que foi frita demais. Porque ela vai ter aqueles elementos de glicação avançada que elas são tóxicos, né? Esqueça o pão. Evite o pão quando você for no churrasco, tá? Enrole com a bebida também. Prefira o vinho e beba água entre um trago e outro, tá? Então, de vez em quando você vai ter as festividades principais, que é o carnaval, a festa junina, o natal, o ano novo. Vai ser bem complicado você evitar também aquelas substâncias tóxicas que vão te oferecer, tá? Então, é permitido você enfiar o pé na joca no máximo a cada três meses, tá? Então, se você for numa festividade dessa comer demais, comer alimentos ruins, é interessante você usar o detox depois por uma semana pra se intoxicar, tá? Então, pessoal, aqui são gráficos mostrando pra você que a vida nossa não é perfeita. A gente tem expectativa de estar sempre melhorando nossa vida, de estar sempre evoluindo. Então, a nossa expectativa é equivalente ao gráfico da esquerda, né? Seria um gráfico de melhora contínua, né? Então, o Q seria o tempo, né? O P seria a melhora. Então, quando você vai passando o tempo, a sua intenção cada vez tá melhor, né? Só que essa aqui não é a realidade, né? A curva não é uma curva contínua, uma curva retinha. Você tá sempre melhorando e não tem as suas recaídas, né? Na realidade, é muito mais parecido com o gráfico da direita, né? Que aí você tá mostrando pra você que a sua vida é cheia de altos e baixos. Então, você vai estar continuamente melhorando na média, mas você vai ter essas recaídas no meio do caminho. Vai ter uma semana que você vai esquecer de tomar água. Vai ter uma semana que você vai esquecer de se expor ao sol. Vai ter uma semana que você vai esquecer de comer mais carboidrato, né? Então, é complicado, meu amigo. Nossa vida é imperfeita. A gente tem que aceitar isso e nunca determinar a perfeição como meta. A perfeição é apenas uma referência pra nós seguirmos, mas nunca é. Não deve ser a nossa meta porque a perfeição é inatingível, né? Então, nunca se deve almejar a perfeição. Esse é o caminho mais rápido para a frustração. A perfeição é apenas uma referência, não é a meta. Isso aqui, pessoal, você tem que tomar isso aqui como um mantra na sua vida, tá? Não se cobre demais, tá? Procure ter uma cobrança em cima de você que seja realística, né? Então, quando você tiver uma semana que você cometeu erros, volte pro caminho certo. Não desista porque você não atingiu a perfeição. Porque você almejar a perfeição é a maneira mais rápida de você atingir a frustração, tá bom? Então, aqui é uma coisa que eu achei na internet, que eu achei muito engraçado, muito divertido, né? A gente tem várias metas durante a nossa vida, né? Parece que a nossa vida tem um caráter circular mesmo, né? A gente começa de um jeito e termina do mesmo jeito, né? A gente, quando tem 3, 4 anos de idade, nossa meta é não usar fraldas, né? Depois, com 10 anos de idade, a nossa meta na vida é ter amigos. Depois, quando você é jovem, adolescente, adulto jovem, você quer fazer muito sexo. Depois, com 40 anos de idade, você quer ter dinheiro. E depois, quando você envelhece cada vez mais, você volta a querer fazer sexo, né? Que é a época que a pessoa começa a usar Viagra, né? Cialis e Levitra. Com 70 anos de idade é a época que você quer ter amigos vivos, né? Porque a maioria dos seus amigos já morreu, porque aquele cara que estava estressado, né? Preocupado em ganhar dinheiro e não se cuidou, ficou com obesidade mórbida, ficou com síndrome metabólica e morreu de diabetes ou de infarto miocárdio, né? E aos 80 anos de idade, a sua meta é não usar fraldas. Então, isso é uma piada, mas tem bastante verdade nessa piada, né? É bem engraçado esse caráter circular que nós temos na nossa vida, né? Isso leva nós a pensarmos que o ideal seria a gente talvez desacelerar um pouco aos 40 anos de idade para quando chegar aos 70 anos de idade ter saúde, para ter uma velhice saudável, né? E ter condições de você aproveitar bem a sua velhice e não tentar ficar rico com 50 anos de idade para morrer aos 70 anos de idade cheio de doença, né? Então, como palavras finais, pessoal, nunca se automedique e procure médico na linha integrativa. Se você não poder procurar por mim na região da Grande São Paulo, pode procurar qualquer um dos médicos na linha da medicina integrativa que tem no site, tem no link, né? Que é lá em ouro.com.br e indicações, pessoal. Eu agradeço muitíssimo a todos que puderam acompanhar essa live hoje que não foi divulgada e foi feita de supetão. Então, agradeço demais a vocês que puderam acompanhar essa live. e vou responder agora perguntas que vocês tiverem, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui desde o começo aqui. A Lucimara está perguntando sobre a dieta de comida japonesa. A comida japonesa, Lucimara, é uma boa alimentação. Você tem que tomar cuidado com o shoyu, tá? O shoyu, ele é um molho de soja, ele é muito salgado, tá? E se ele não for fermentado, a soja tem substâncias tóxicas, ele tem substâncias que se ligam a receptores de estrogênio no corpo, tá? Ele tem fitoestrógenos na soja, então tem que ser uma soja fermentada, tá? E o problema do molho shoyu é que ele tem excesso de sódio, tá? E não é um sal do Himalaia, é um sal refinado, tá? E os iogurtes que a Neuza perguntou, eu já respondi, né? Que não é um bom alimento. O tio Wilson está dando um alô aqui. Obrigado, tio Wilson, que está acompanhando a live. A Ivete está dando umas dicas aqui de kefir. Eu adoro o kefir também, viu, Ivete? Só que eu prefiro o kefir de água, tá? A Ivete está falando que ela toma kefir batido com morango puro, que é uma delícia. É verdade, viu? Então essa aqui é uma dica boa da Ivete, tá? Kefir com frutas, né? Pode substituir o iogurte, tá? E a Ana está falando aqui das frutas vermelhas. As frutas vermelhas estão ricas em antioxidantes. É bem interessante, tá? A Lucimara comentando a respeito do kefir. O que mais aqui? A Neuza está perguntando das danças, tipo zumba e fit dance. Olha, muito bom, viu, as danças, viu, Neuza? Porque as danças, inclusive, tem essa característica do treino intermitente de alta intensidade. Porque tem um momento da dança que você vai ficar mais lento e vai ter um momento que você vai fazer mais esforço, né? Então as danças, eu recomendo muito as danças, viu? Só que eu acho que é interessante fazer também associado a algum tipo de musculação. Se você não gosta de musculação, você pode fazer outro tipo de exercício de força, por exemplo, como crossfit, tá? Aqui, deixa eu ver aqui... Obrigado, Lucie, pelos comentários, Lucie. A Ana está falando aqui sobre detox, que usa água alcalina, vinagre de orgânico de maçã é top mesmo, e aloe vera. A Ivete está perguntando sobre aloe vera. Ivete, você consegue o aloe vera na Forever, tá? Na internet você coloca Forever, a loja da Forever vende aloe vera, tá bom? O que mais? A Paula está falando de chá verde, que é top, né? Hoje nós compramos chá verde da Neu, né? Que é um chá verde diferenciado. A Vilarina está dando um alô. Boa noite, alô. Boa noite, Vilarina Vitorina. Obrigado por estar acompanhando. É, a Ivete também tem menos dificuldade que eu de tomar sol, né? É complicado, mas se você não consegue tomar sol, pelo menos toma vitamina D3, tá? Boa noite, Manduka. Deixa eu ver aqui... A Paula Razuki também deu um alô. Boa noite, Paula. A Neu está perguntando da banana prata. Ela tem menos açúcar que a nanica? A banana nanica tem mais açúcar assim do que a prata, viu? A Paula está agradecendo. Eu que agradeço pela sua presença, viu Paula? Você quer saber da creatina? A Angela Lourença está perguntando da creatina. A creatina é um suplemento muito interessante para quem faz exercício de força com intenção de ter hipertrofia muscular. A creatina é um dos melhores suplementos para atividade física. Ela aumenta o tamanho das células musculares. Ela faz a célula muscular inchar. Aumenta a absorção de aminoácidos, porque ela estimula a via do hemitório. Então, a creatina aumenta a hipertrofia muscular e ela aumenta também o nível de energia para atividades físicas em geral também de corrida, tá? Qualquer atividade física que exija explosão, a creatina é um dos melhores suplementos que existem para quem faz atividade física de alta intensidade, tá? O Rogério está falando alguma coisa sobre colesterol ruim. Muita atividade física. Substitui os erros alimentares? Não. Não recomendo. Rogério, você tem que fazer atividade física e se alimentar correto, tá? Não use a atividade física como forma de você compensar erros alimentares. Eu não recomendo isso, tá bom? Na verdade, é um conjunto de coisas que você tem que fazer para melhorar a sua saúde. Nunca substituir uma coisa pela outra, tá? O Rogério está dizendo aqui, sabe se morar perto de redes de distribuição de energia faz mal para a saúde? Olha, Rogério, isso é uma coisa polêmica, mas existem algumas evidências de que sim, você morar perto de antena de celular e de redistribuição de energia, você fica muito exposto à energia eletromagnética e isso faz mal para a saúde? Sim. A maneira que você tem de evitar isso é você fazendo detox regular e adotando todas as medidas de qualidade de vida que nós falamos todos os dias, né? Então, eu tenho uma live sobre detox, você dá uma olhada depois, está lá no meu link do alain.com.br A Lucimara está perguntando do Herbalife. Olha, Lucimara, eu não conheço profundamente a linha do Herbalife, mas eu sei que eles têm bons produtos, sim, viu? Eu não posso dizer que todos os produtos são excelentes, mas tem alguns produtos que são bons, sim, tá? Pessoal, tem mais algumas dúvidas? Se tiver, eu respondo, senão nós vamos encerrar a live, tá bom? O Alucimara está, o Rogério está agradecendo, obrigado Rogério por assistir a live, tá? Eu estou com, quanto tempo de transmissão? Deixa eu ver aqui, estou com mais ou menos uns 40 minutos, quase uma hora de transmissão já, então acho que eu vou encerrar a transmissão, tá bom, pessoal? Muito obrigado por terem assistido essa live, e vamos falando durante a semana, tenho boas novidades para vocês aí de posts novos, tá? Um grande abraço para vocês, obrigado por terem assistido a live, um beijo no coração, tá? Tchau, tchau!